Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro. Meu camarada, eu tô chegando com tudo na tarde desse domingo. Irmão, cheio de notícias e de informações do nosso Mengão pra você. O empresário do Gabigol falou que teve aí proposta por Gabigol da Europa. Vou falar também de, mano, uma preocupação aí que tá rolando nos corredores da Globo de um recorde do Flamengo que foi quebrado. E vou falar também de uma homenagem que a torcida do Flamengo está fazendo aí ao Babu. Então acompanha o vídeo completo, não pula sequer uma parte pra ficar por dentro de tudo que tá rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Eu já começo o vídeo, mano, te pedindo pra se inscrever no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, faz a sua parte. Nós estamos em um desafio solidário e esse desafio é assim. O que acontece? Eu tinha um dinheiro que eu ia fazer uma festa de Páscoa pras crianças na comunidade agora na Páscoa. Só que eu tive que pegar esse dinheiro e comprar de cesta básica pras pessoas que precisam. É claro, a comida é muito mais importante do que um chocolate. Então, a gente fez a primeira campanha da cesta básica, duas semanas atrás, doamos 22 cestas básicas. Fizemos uma outra campanha da cesta básica ontem e foram 110 cestas básicas doadas de ontem pra hoje. Doamos 100 ontem e doamos 10 hoje. Graças a Deus aí pudemos ajudar, fazer comida chegar na mesa de 110 pessoas e eu fico muito feliz por isso. Mas estamos aí em um desafio solidário junto com alguns dos nossos patrocinadores de... Se a gente chegar a 900 mil inscritos, ele vai nos dar 200, isso mesmo, 200, 200 caixas de bombom pra gente poder doar pras crianças e eu poder fazer uma festa. Talvez faça uma correria essa semana também pra conseguir 200 cestas básicas. Daí a gente leva 200 cestas básicas e 200 caixas de bombom. Doar lá não só pra criança, mas também pra família dela. Não estou prometendo a cesta básica, mas a caixa de bombom sim. Se a gente conseguir bater a meta dos 900 mil inscritos até a Páscoa. Então se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo. Pede pros seus amigos, cara, se inscreverem nesse canal, seus familiares, todo mundo. Traz todo mundo aqui pro Flazueiro, pede pra se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o like porque isso aí é importante demais pro nosso trabalho, pro nosso crescimento. Vamos falar nesse vídeo sobre o que tá acontecendo no Mengão. Já como é que eu tô falando dessa questão aí todinha? A torcida do Flamengo preparou uma homenagem ao Babu. Babu que é o participante do Big Brother, como todo mundo sabe. O participante com o qual o Gabigol tosse, os jogadores do Flamengo tosse. Tem muita gente engajada com ele. Ele é ator. Inclusive fez aquele filme lá do Timaya e tal. E tá agora participando do Big Brother e a galera tá muito engajada. E a torcida do Flamengo, filho, tá aí. Meio que adotou o Babu, né? A galera pegou o Babu aí de candidato e tal. Quando o Babu tá no paredão é uma campanha danada. Fica Babu, é uma coisa danada. Eu até queria saber de você. Você assiste o Big Brother? Se assiste, tá torcendo pro Babu? Coloca lá nos comentários lá pra eu saber. Galera aqui do canal, você assiste, você torce pro Babu? Coloca nos comentários lá. Eu torço pro Babu. Só pra eu saber aí quantas pessoas aqui no canal torcem pro Babu. Comenta lá. E a torcida fez essa bandeira aqui, ó, para o Babu aqui, ó, pra doar pra família dele. Caso ele chegue na final no dia 23 de abril. Lembrando que a final do Big Brother tá marcada pra esse dia. 23 de abril, o dia da final. E caso o Babu chegue na final, essa bandeira vai ser entregue à família dele. Escrito aí, favela venceu. Uma foto aí do Morro e também do Babu. Legal, hein? Tá tudo do torcido do Flamengo. Gostou do cara. O cara é rubro negro também. Eu não gosto do programa. Não sou, assim, dos maiores fãs do programa. Não ligo muito pro programa. Então, pra mim, tomara que ganhe. Porque eu fiquei sabendo que é um cara que precisa, que tá passando por necessidade e tal. Tomara que ganhe mesmo. Tomara que consiga. Mas eu não gosto muito de falar. Tô falando porque foi uma homenagem que a torcida fez para o Babu. Vamos falar agora da situação do Gabigol. O empresário do Gabigol deu uma entrevista lá na Europa. E falou, né? Deu uma entrevista lá pro jornal A Bola. E ele falou sobre a situação do Gabigol no Flamengo. Ele disse, abre aspas aqui, para o empresário do Gabigol. Alguma vez você ouviu o Gabriel dizer que queria mostrar para que merecia uma oportunidade? Vamos ser honestos. Essa hipótese nunca esteve em cima da mesa. O que acontece? O Gabigol, ele teve lá essa semana uma matéria que rolou lá na Itália. Falando que ele ia, como essa pandemia, chegou como nada. E meio que não arrumou nada lá no lugar. Enfim, eu até trouxe aqui no vídeo o jornal Gazeta de Lisport. E agora, o empresário dele falou, olha, algum dia vocês ouviram o Gabriel falar que ele queria mostrar que ele merecia uma oportunidade na Inter? Que a Inter deveria dar mais uma oportunidade para ele? Que ele tinha o valor e tal? Então o empresário dele saiu em defesa dele. Aí ele falou assim, isso aí nunca esteve em questão. Dizendo que o Gabriel não veio para o Flamengo, ou para o Brasil, até Jogos Santos, para poder mostrar o valor dele aqui e voltar para a Inter. Não, ele falou que não. Depois que ele saiu da Inter, acabou a Inter que vai para outro clube. Aí ele disse, vamos ser honestos, essa hipótese nunca esteve em cima da mesa. Então a ideia do Gabriel nunca foi voltar para a Inter depois que ele saiu de lá, depois de todos os problemas que ele teve por lá. Aí diz aqui, essa hipótese nunca esteve na mesa. Depois disso, surgiram ofertas da Alemanha e da Inglaterra. Mas consideramos que o Flamengo era a escolha certa. Está em um clube enorme com adeptos que o adoram e um treinador extraordinário que ainda há de evoluir. Não precisa de mais nada. Disse o empresário, vale lembrar que o empresário do Gabigol é o Júnior Pedroso. Então deu essa entrevista aí para o jornal A Bola da Espanha. Às vezes as palavras ficam meio trocadas assim porque a gente traduz no tradutor. E normalmente o tradutor dá essa vacilada aí com a gente. Mas a situação do Gabigol é a seguinte. O empresário falou, olha, depois que ele saiu da Inter, nunca teve questão ele voltar. E nós tivemos proposta por ele sim, do futebol inglês e também do futebol alemão. Mas preferimos ficar no Flamengo. Então coloca assim, coloca lá nos comentários, Gabigol e Flamengo. Só coloca assim nos comentários, Gabigol e Flamengo. Coloca lá, todo mundo que comentar, Gabigol e Flamengo, eu vou dar um coração. Gabigol e Flamengo, coloca lá para eu poder dar um coração para vocês. Vamos terminar o vídeo, mas antes vamos falar da situação da Globo, rapaz. Estava rolando no Twitter ainda agora uma situação de que a Globo estaria falindo e tal, e tal, e tal, e tal. Gente, calma. As coisas não são assim. Calma. Vou explicar a vocês. A situação da Globo é a seguinte, a Globo está realmente preocupada com a evolução do streaming no Brasil. O que é o streaming? É esse lance de ao vivo. Semana passada, o Gustavo Lima fez uma live que deu 600 e poucas mil pessoas, 700 mil pessoas assistindo. 700 mil pessoas assistindo é 10 pontos de audiência. É a pontuação de uma programação normal da Globo. Ontem, o Jorge Matheus fez uma live que deu 3 milhões de pessoas assistindo. Irmão, isso é quase 50 pontos de audiência. É isso, né? É. São quase 50 pontos. Não mais que 50 pontos. Não, quase 50 pontos. Quase 50 pontos de audiência. Em uma televisão aberta normal. E qual é o medo da Globo? E daí teve o jogo do Flamengo também, que foi transmitido para o YouTube e que deu 1 milhão de pessoas assistindo na Flá TV. Deixa eu fazer uma lógica. Deu quase 1 milhão, né? O recorde era do Flamengo na plataforma e ontem Jorge Matheus quebrou o recorde. O Flamengo tem que fazer outro jogo aí, mano, para a gente poder quebrar esse recorde. Tem que ter mais um jogo aí. A gente tem que ter a revanche. Vamos quebrar o recorde do YouTube. A gente tem que quebrar o recorde. Pô, pelo amor de Deus. Eu sei que o sertanejo é forte, mas o Flamengo tem que quebrar o recorde no YouTube. Vamos quebrar o recorde aí no próximo jogo do Megão que foi transmitido no YouTube. Vamos botar 5 milhões. Pronto. Eu quero ver que show nem a Madonna vai conseguir botar. Ninguém vai conseguir. Nem vai conseguir se ressuscitar. Vai conseguir colocar 5 milhões lá no YouTube. Não. A gente tem que ser o recorde. Então, brincadeiras à parte. O recorde era do Flamengo. Agora o recorde é do Jorge Matheus que bater o recorde ontem. Qual é a preocupação da Globo com esse crescimento do streaming? É os anunciantes saírem da emissora e começarem a investir. Eu vi lá na live do Gustavo Lima e também na live do Jorge também. Era o quê? Muitos anunciantes, cara. Muito, muita boêmia no Gustavo Lima, a Brahma por um malte. Enfim, muitos anunciantes, muitos anunciantes mesmo na live dos caras. Pô, botaram dinheiro com força. A produção muito bem produzida, tudo bem elaborado. Sendo assim, a emissora, que também acaba sendo uma concorrente do YouTube, ela fica bem preocupada com toda essa situação. Na verdade, é um medo aí de perder o espaço para o streaming. Talvez isso não aconteça amanhã. Talvez não aconteça depois da manhã. Mas acredito que no futuro muito próximo, essa plataforma aqui vai ser maior do que qualquer canal de televisão do mundo. Porque, mano, isso aqui tá crescendo muito. Isso aqui, o YouTube tá crescendo demais. E daí a Globo tem essa preocupação com essa novidade. Agora, quando eu vim gravar o vídeo, tava rolando uma live do Tia e do Ferruz. Tinha 300 mil pessoas assistindo. Eu acho que vai ter uma do Périx, vai ter uma da Marília. Vai ter uma live pra cá. Vai ter outra do Gustavo Lima. Vai ter live abessa aí pra frente. É bom que é bom que a galera fica em casa. O YouTube já lançou uma campanha, fica em casa comigo. Mano, tudo legal demais. Tá tudo bem demais, assim. É dentro das possibilidades, né? Eu até acho legal que os artistas estão fazendo esses shows aí. Beneficente, arrecada dinheiro, arrecada alimento, arrecada muita coisa. Eu vi agora que o Tia e o Ferruz, antes de fizeram a live, em uma hora eles levantaram 53 mil reais. Cara, é muito bom. É muito legal. Ontem o Gustavo Lima, ontem o Jorge Matheus também levantou um monte de dinheiro. Teve uma live do Denis também ontem. Enfim, se você pegar aí os três primeiros vídeos do Em Alta do YouTube, é o Jorge Matheus, o Xande Avião e depois o Denis. Tudo com essas lives que eles fizeram ontem. Isso tem preocupado e muito a Globo. Vamos esperar aí pra ver o que acontece com a emissora, com o Flamengo. Vamos aguardar o que se dá. Mas possibilidade a Globo falir agora eu acho bem pequena. Pode ser que um dia aconteça, mas agora é bem pequena. Muita gente falando que a Globo ia falir, que ia prejudicar o futebol e tal. Aí já vinha já dizendo, Mônio, a gente vai falar Calma que vai ser o Flamengo sem a mamãe Globo. Papai, o Flamengo não depende de Globo, não depende de ninguém. Não depende da sua torcida e a torcida do Flamengo é top. Beleza? Rapaziada, então o de hoje foi isso. Não é inscrito, cara. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o seu like aqui pra poder ajudar a gente. Muito obrigado por tudo. Estão junto. Valeu. Vocês já sabem. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.